Vou jogar a nave no chão Porque eu já tô cansado de viver desilusão Eu tava ocupado, agora é modo acion Tô vivendo outro momento Isso aqui tá bom Curtindo outra vibe, borrando outro batom Só curtindo os fluff Já chama a família Por que é assim já chama? Incivelmente é uma mente que nem tem que ter Se eu não acredito se não ficar tudo a foda Olha o porro leve, viado Olha como bagulha rebaixa Um pouquinho peca mesmo, hein? E aí, querido As vidas que viram a minha mãe Compromisso é resumo A morte, a morte 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 Seja bem louca lá dentro Já que to em question de veto Tá home? Você te aperta? yes Já que to em conhecimento Tá uma cara Você te aperta? que a gente tá tendo aqui ó chama Phil você é louco o bagulho um colchão só isso sim tá baixo né você é louco mano vai amado olha os prêmios são caros velho é malandro velho os caras que são caros é forte mano é louco vem tá baixo é isso aí galera só o vral tá que pega um pouco ô louco esse golzinho tá pesadão chave do bagulho vai 20km olha mano eu ganhei a chave e aí 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 Olha aí! Olha, vou um pouco, vou um pouquinho Baixa ou não tá? Peraí, vai mudar aqui, ó Segura A fixa, então A fixa, então os caras querem, não os caras fazem isso É fixa, viu? Achei o busco, né? Vamos sair fora já Falou, irmão, tamo junto Bora roubar a raca da quadrilha Peraí ali, ó Tá, a entrada tá ruim Chave do twistão Uma golfeira, mano Top da Top da ZL Tá aí, louco, tá quebrado Ó, ainda vai ali, ó Naquela rua ainda vai entrar Bora Bora Não importa a chuva Não pode orir Quando estou contigo Tudo que é a nossa volta Não tem valor Me vi no seu nome E o que interessa nessa vida É o que tem Me ensine o que sou Deixo mal, eu quero falar No seu ouvido Que pode parecer O que te dá O que te dá Tchau.